EPÍSTOLA DE PAULO APÓSTOLO A TITO CAPÍTULO 3 RECOMENDAÇÕES PARTICULARES SAUDAÇÕES Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado as Enas, Doutor da Lei e Apolo para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. A graça seja com vós. 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 A graça seja com vós.